O que vai ser? O que vai ser? Se ver igual, receba esta coroa E a festa deste ano, tão graciosa Tão forte, forte e boa Se ver igual, receba esta coroa Se ver igual, receba esta coroa Se ver igual, receba esta coroa Eu canto com a paixão Eu abro a festa de julho Mas cantando meu amor Praça de Deus Eu abro a festa de julho Eu não posso fazer nada 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 Ele vai te cantar com o coração Eu amo a gostar de mim Mostra o meu dor em caixão de mãe Eu amo a gostar de mim Mostra o meu dor em caixão de mãe E foi, não pera e não tem mais pra mim Bate enquanto o chão tem uma doada Sem limão eu vou pra dançar E foi, não pera e não tem mais pra mim Bate enquanto o chão tem uma doada Sem limão eu vou pra dançar Bate enquanto o chão tem uma doada Nas dragões não estão brilhando E o meu dor em caixão de mim Não é que eu não me acusar, não vou te cuidar de minha Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Obrigado. Obrigado.